Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 6. Motivação e preparo para a missão. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos te adorando, buscando a tua face, a tua bênção e o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Ouve a nossa oração, abre a nossa mente, faz-nos testemunhas tuas missionários voluntários na pregação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Motivação e preparo para a missão. O verso áureo, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Paulo escreveu aos filipenses, dizendo, É verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja, outros por rivalidade, outros o fazem de boa vontade, estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas, que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja por fingimento, seja com sinceridade, também com isto, me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Filipenses 1, versos 15 a 18. Contanto que Cristo seja pregado, contanto que as pessoas estejam sendo salvas, Paulo se alegrava, porque o sonho dele era pregar, levantar Cristo diante do mundo, para que as pessoas fossem atraídas a Cristo Jesus. Palavras poderosas essas de Paulo. Seja com fingimento, seja com sinceridade, Cristo está sendo pregado. E era isso que importava para Paulo. Isto também importa para você, meu querido irmão? Você também sonha, é o seu desejo, a sua obsessão, pregar, testemunhar, levantar Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo assunto ao céu, o Cristo prestes a voltar. É esta a sua obsessão? Ser um pregador, um voluntário, missionário? O ideal é que nossas motivações para pregar a Cristo seja realmente o amor a Jesus Cristo e o amor pelas almas pelas quais Jesus morreu. Anunciar as boas novas e que isto esteja fundamentado no amor e na verdade, não na ambição egoísta, nem mesmo na inveja, e nem na contenda. Sendo assim, quais são algumas das motivações para pregar a Cristo? Ora, Jesus me salvou. E o que eu posso fazer? Anunciar Jesus Cristo como Salvador para que outros também sejam salvos em nome e para a glória de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de domingo, compartilhar as boas novas, dar boas notícias de salvação. Abra a sua Bíblia em Lucas 24, 1 a 12. Lucas 24, vamos ver então os versos 1 até o verso 12. Leia comigo. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas, as mulheres que seguiam a Jesus. Existia uma comitiva de mulheres que seguia Jesus por onde quer que ele fosse. Existia outro grupo de mulheres que sustentava o ministério de Jesus. O ministério de Jesus era sustentado por um grupo de mulheres que se dispunham dos seus bens, das suas fazendas, E aqui diz que no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Elas queriam usar essas especiarias no corpo de Jesus Cristo. Mas quando chegaram lá no sepulcro, já encontraram a pedra removida. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões, ou seja, dois anjos, com vestidos resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, Por que buscais o vivente entre os mortos? Por que vocês estão buscando o Jesus morto? Se ele já está vivo? E o verso 6, Não está aqui, mas ressuscitou. Esta é a boa nova do Evangelho. Jesus morreu, mas não está morto. Jesus ressuscitou, Jesus vive, e porque Jesus vive, nós também viveremos. Aleluia! Jesus disse, Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Esta vida em abundância, é uma vida eterna. Queridos, estas boas novas, precisam ser anunciadas. Não adoramos um Deus morto. Malmé está morto, Buda está morto, mas, querido, Jesus está vivo. O nosso Salvador, vive, e pode responder as nossas orações, pode nos ajudar. E aqui diz o verso 6, Não está aqui porque ressuscitou. Lembrem-se como falou, estando ainda na Galiléia, dizendo, Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Jesus falou várias vezes isso, antes de ser crucificado, que ele ressuscitaria. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas, aos onze e a todos os demais. Começou a pregação das boas novas do Evangelho. Elas voltaram correndo do sepulcro, com a boca cheia de boas notícias, e com alegria, dizendo, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Queridos, no verso 10 diz, E era Maria Madalena, aquela que Jesus Cristo expulsou os demônios, e transformou este coração, adulto e prostituto, Ele foi transformado. Maria Madalena, o milagre da conversão aconteceu na vida dela. E outra pessoa que estava ali era Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Deus usou as mulheres para anunciar as boas novas. Queridos, o verso 11, E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Os discípulos, quando ouviram as boas novas da boca das mulheres, ficaram assim, atônitos, como que descrendo, não sabiam o que fazer. E o verso 12 diz, Pedro, o Pedro é aquele que tem iniciativa, o Pedro era o mais falante dos discípulos. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Pedro foi correndo para o sepulcro, e confirmou, constatou, que o túmulo estava aberto, que a sepultura estava vazia, que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Queridos, nós adoramos um Deus que vive, e porque ele vive, nós viveremos. Por que adorar deuses, como Buda, ou os deuses do hinduísmo, ou seguirmos Maomé, sendo que nós temos um salvador, um Deus que se tornou carne, que se tornou membro da nossa família humana, e que morreu por nós, o único que morreu por nós, o único que ressuscitou, deixando o túmulo vazio, e subiu para o céu, dizendo, eu virei outra vez. É este Cristo, crucificado, ressurreto, assunto ao céu, prestes a voltar. É este Cristo que nós temos que contar para os outros, revelar para o mundo. Queridos, eu me alegro de ouvir, eu me alegro de ler, estas boas novas aqui, em Lucas 24, 1 a 12. Várias mulheres foram ao túmulo bem cedo no domingo, após a morte de Jesus, levaram consigo especiarias, portanto, é provável que estivessem indo cuidar do corpo do mestre, já que o sábado havia terminado, e elas guardaram o sábado conforme o mandamento. Isto está claro aqui, em Lucas capítulo 23, leia Lucas capítulo 23, e o verso 50, e eis que um varão por nome de José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido, no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, que também esperava o reino de Deus, esse, José de Arimateia, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Isso aconteceu na sexta-feira, à tarde, depois de Jesus ter morrido. Ele morreu às três horas da tarde, e chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol, e pô-lo num sepulcro, escavado numa rocha, numa penha, que ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, era sexta-feira, o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele, com Jesus da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias, e no sábado, repousaram conforme o mandamento. As seguidoras de Jesus, as discípulas de Jesus, e os apóstolos, os discípulos de Jesus, todos eles guardavam o sábado. Jesus guardava o sábado. Isto está claro em Lucas capítulo 4, verso 15 e 16, que Jesus ia todos os sábados à igreja. Queridos, todos eles eram guardadores dos mandamentos de Deus. A morte de Jesus não anulou a lei de Deus. Elas continuaram guardando o sábado, porque o Salvador é Jesus, mas Jesus salva para vivemos em obediência a ele. E este grupo de mulheres, que descansou no sábado, no primeiro dia da semana, de madrugada, antes de nascer o sol, elas foram correndo para o sepulcro, e viram que Jesus Cristo já tinha ressuscitado. Bendito seja Deus! Como aquelas mulheres devem ter se sentido quando viram o túmulo aberto, a sepultura vazia? Tinham acabado de ter uma experiência incrível, que as deixou maravilhadas, mas os discípulos chamaram isso de delírio. Acharam que elas estavam delirando? Pedro correu para o túmulo e viu com seus próprios olhos que Jesus tinha ressuscitado. Aleluia, meu querido irmão! Isto é alegria para você também, que o nosso Cristo vive? E porque ele vive, nós também viveremos. Queridos, cada um só pode dar o que tem. Você só pode dar aquilo que tem. Você tem que ter Cristo no coração. Você tem que ter Cristo entronizado na sua vida, e alegre e feliz com Jesus. Se você é uma pessoa alegre e feliz com Jesus, tendo entronizado no seu coração, se você se rejubila, se você se sente completo com Jesus Cristo, com este Salvador amigo, com este íntimo amigo, você vai contar para os outros sobre este Cristo que ressuscitou, que subiu ao céu e que vai voltar muito em breve. Aleluia! Na parte de segunda-feira, um fundamento profético. Jesus provou pelas Escrituras, porque o que importa é o que a Bíblia diz. Não são as notícias dos jornais, não é o que a televisão fala. O que importa é o que a Bíblia fala, o só a Escritura. E Jesus usou as Escrituras para provar que ele morreria, mas que ressuscitaria, e que ele é o Salvador do mundo. Jesus usou a Bíblia. E assim nós também devemos entrar nas casas, entrar nos lares, usando a Bíblia, e a Bíblia somente, para convencer as pessoas de que Jesus é o Salvador que vive para sempre. Abra sua Bíblia em Lucas 24, 36 em diante. Lucas 24, e agora o verso 36 em diante. Aqui fala sobre o Jesus ressuscitado. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz, seja convosco. Os discípulos estavam fechados dentro de uma sala, com medo dos judeus. Eles tinham medo de serem mortos. Então eles se fecharam dentro de uma sala, trancados ali, e Jesus se colocou no meio deles. Jesus disse, paz, seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito ou algum fantasma. Estes discípulos tinham ideias errôneas na cabeça. Hoje muita gente acredita em fantasmas. Naquele tempo também eles acreditavam em fantasmas. Mas não existem fantasmas. O que existem são demônios que aparecem dizendo ser os mortos. Queridos, demônios aparecem nos centros espíritas. Nas macumbas, na feitiçaria, os demônios aparecem dizendo serem mortos. Mortos, espíritos de mortos. Mas não são. São demônios que enganam as pessoas. O que os discípulos estavam vendo não eram um fantasma. Era o próprio Jesus Cristo. Aqui diz o verso 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, algum fantasma. E ele, Jesus, lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vê-lhe as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, mostrou os seus pés perfurados, mostrou as cicatrizes nas suas mãos. Apalpai-me e vede, porque um espírito, seja um fantasma, não tem carne nem ossos como verdes que eu tenho. Jesus Cristo ressuscitou com um corpo. Um corpo glorificado? Sim, um corpo glorificado, mas é um corpo. Queridos, Adão e Eva, quando foram criados, foram criados com um corpo glorificado. Perderam esta glória quando pecaram. Mas Jesus Cristo ressuscitou com um corpo glorificado, exatamente como o corpo glorificado que você terá na segunda vinda de Jesus. Na segunda vinda de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão com um corpo glorificado. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados de mortais para imortais, também teremos um corpo glorificado. Como é Jesus, assim seremos nós. Jesus Cristo é o padrão daquilo que nós seremos na eternidade. E aqui diz o verso 39, Verde, as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos como verdes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda, por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes, Tendes aqui alguma coisa que comer? Para tentar provar e fazer com que eles crescem que era Ele mesmo, Jesus Cristo, ressuscitado, glorificado. Ele disse, Vocês têm alguma coisa para comer aqui? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que Ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes, São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito aonde? Na lei de Moisés, ou seja, nos cinco primeiros livros da Bíblia, o Torá, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, esses cinco primeiros livros da Bíblia, era o Pentateuco, o Torá, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e também nos profetas. Que profetas? Os profetas menores e os profetas maiores, os profetas do Antigo Testamento e também nos Salmos. Tem muitas profecias ali nos Salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus usou a Bíblia e a Bíblia só para provar que Ele é o Messias, que morreu e que ressuscitou, exatamente como a profecia anunciava. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. O Espírito Santo precisa abrir a minha mente e a sua mente, meu querido irmão. O Espírito Santo que inspirou 40 profetas para escreverem a Bíblia também é o mesmo Espírito Santo que abre a nossa mente e ilumina a nossa mente para entendermos as verdades que estão na Bíblia. Verso 46 Disse-lhes, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Aleluia! E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Começando por Jerusalém. Aqueles que estavam bem próximos dos discípulos eram os habitantes de Jerusalém. E então indo para a Judeia, depois para a Samaria. Meu querido irmão, a missão dos discípulos é a mesma missão sua em minha. Porém, ninguém pode dar o que não tem. Os discípulos primeiramente precisavam do batismo do Espírito Santo. Você primeiramente precisa do batismo do Espírito Santo para poder ter algo para contar deste Jesus maravilhoso. Mas, não podemos sair vazios. Temos que sair cheios da virtude e do poder do Espírito Santo. É isso que Jesus quer dar para você. O poder e a virtude do Espírito Santo. Assim como ele fez com os discípulos. Verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Qual é a promessa do Pai? O batismo do Espírito Santo. Fiquem, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Não saiam vazios. Esperem pelo poder. Orem pelo poder. Jejuem pelo poder. E então, revestidos do Espírito Santo, vocês poderão sair e ser testemunhas de Jesus. Aleluia! Este é o fundamento profético. Jesus Cristo usou a Bíblia para provar que ele é o Messias. A palavra de Deus revela que Jesus Cristo é o nosso Salvador. O Deus encarnado. Nosso fundamento é a Bíblia e a Bíblia somente. Você está fundamentado, meu querido irmão, nas profecias que apontam para a primeira e para a segunda vinda de Jesus? Nós temos dezenas de profecias que apontam para a primeira vinda de Jesus. Você encontra essas profecias no livro dos Salmos. Você encontra também no livro de Daniel e outros profetas menores apontando para o nascimento de Jesus na Terra. Primeira vinda de Jesus é a certeza de que ele voltará a segunda vez. Essas três verdades do Evangelho são verdades preciosas. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus vai voltar para nos buscar. faça dessas profecias da primeira vinda de Jesus e das profecias da segunda vinda de Jesus mais de trezentas profecias no Novo Testamento falando da segunda vinda de Jesus. Agora nos últimos dias em que você e eu estamos vivendo nós devemos nos firmar na Bíblia na Bíblia somente e anunciarmos Jesus está voltando. Está você se preparando para isso? que Deus nos guie e que Deus nos use nessa proclamação da bendita esperança da volta de Jesus. Aleluia! Na parte de terça-feira espera emissão tem que esperar esperar o que? O batismo do Espírito Santo para depois sair para a missão. Você não pode sair vazio sem o Espírito Santo. Você não vai conseguir converter ninguém. Lucas 24 termina com a ascensão de Jesus ao céu. Ele subiu ao céu. Lucas capítulo 24 verso 50 a 53 termina o livro de Lucas dizendo e levou e levou-os fora até Betânia e levantando as suas mãos os abençoou. Jesus quer abençoar você. Como abençoou os discípulos? quer me quer me abençoar eu busco a bênção de Jesus todas as manhãs antes do sol nascer levante mais cedo durma mais cedo levante mais cedo antes de todo mundo para buscar a bênção de Jesus levou-os para fora até Betânia levantando as suas mãos os abençoou e aconteceu que abençoando-os ele se apartou deles e foi levado ao céu subiu para o céu e adorando-o eles tornaram com grande júbilo com alegria para Jerusalém e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus amém meu querido irmão esta é a promessa esperem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do Espírito Santo Atos capítulo 1 abra sua Bíblia Atos capítulo 1 vamos ver o verso 9 até o verso 11 e quando dizia isto vendo-o eles foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu ocultando-o aos seus olhos Jesus foi subindo subindo e eles olhando para Jesus que subia verso 10 e estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco dois anjos daquela multidão de anjos que estava recebendo Jesus no céu desceram dois anjos até os discípulos e eles falaram o que? verso 11 os quais lhes disseram varões galileus porque estáis olhando para o céu? esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir assim como para o céu viste subir assim como Jesus subiu visivelmente literalmente ele também vai voltar visivelmente literalmente Jesus Cristo vai voltar não secretamente não existe não existe uma volta de Jesus secreta não existe um arrebatamento secreto existe o arrebatamento na bíblia? sim mas não secreto a igreja será arrebatada para o céu? sim quando Jesus Cristo voltar não secretamente mas com poder e glória com o som da trombeta com a voz poderosa ressuscitar os mortos e a igreja de nosso senhor Jesus Cristo a igreja que está morta será ressuscitada glorificada a igreja dos vivos serão glorificados também e nós seremos arrebatados para vivermos com Jesus mil anos no céu Jesus Cristo vai voltar e agora nós lemos em Atos 1 versos 12 em diante estes discípulos que viram Jesus subindo para o céu eles voltaram alegres para Jerusalém verso 12 então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras porque Jesus subiu do monte das Oliveiras o qual está perto de Jerusalém a distância do caminho de um sábado ou seja um quilômetro mil metros e entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago João e André Felipe Tomé Bartolomeu Mateus Tiago filho de Alfeu Simão o zelador e Judas de Tiago todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria mãe de Jesus e com seus irmãos ali estavam todos reunidos voltando do monte das Oliveiras eles se reuniram no cenáculo todos eles e Maria mãe de Jesus estava ali com eles orando perseverando unânimes esperando o batismo do Espírito Santo prometido por Jesus Cristo Jesus prometeu para eles o batismo do Espírito Santo Jesus promete para você meu querido irmão o batismo do Espírito Santo não adianta a gente sair pregar vazio sem o Espírito Santo sem o fogo do Espírito Santo portanto espere pacientemente aos pés de Jesus Cristo não um dia mas todas as manhãs antes do sol nascer busque o batismo do Espírito Santo e então você vai abrir a boca e falar de Jesus para os outros levantar Jesus Cristo e quando ele for levantado a todos atrairá Jesus Cristo é um grande imã espiritual que atrai a todos quando ele é levantado o Cristo crucificado o Cristo ressurreto o Cristo assunto ao céu o Cristo prestes a voltar essa é a mensagem que você e eu temos que pregar aleluia na parte de quarta-feira a quem crucificaram a este que vocês mataram disse Pedro Deus o ressuscitou e o fez salvador nosso representante nosso no santuário do céu Atos capítulo 2 registra o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes lembre-se que existiam sete festas no santuário da terra a primeira festa era a festa da Páscoa no dia 14 do primeiro mês mês de Nizã a segunda festa era a festa dos Pães Asmos que começava dia 15 de Nizã e durava uma semana a terceira festa era no dia 16 de Nizã era a festa das primícias a quarta festa era a festa do Pentecostes que acontecia 50 dias após a festa das primícias todas estas festas eram festas proféticas que se cumpriram na vida no ministério de Jesus Cristo Jesus morreu no dia da Páscoa Jesus Cristo ressuscitou no dia das primícias e exatamente no dia do Pentecostes 50 dias após a ressurreição de Jesus foi a festa do Pentecostes quando Jesus Cristo foi entronizado no santuário do céu ungiu o santuário do céu santo e santíssimo foram ungidos e ali Jesus foi entronizado e ele então foi feito nosso representante nosso sacerdote e cumpriu-se a profecia que saiu da boca de Jesus quando disse toda autoridade me é dada no céu e na terra e ele enviou o Espírito Santo o Espírito Santo desceu no dia do Pentecostes sobre os discípulos que estavam reunidos Atos capítulo 2 abra sua Bíblia aqui em Atos capítulo 2 diz que os discípulos estavam reunidos quando o Espírito Santo foi derramado leia a partir do verso 1 e cumprindo-se o dia do Pentecostes cinquenta dias após a ressurreição de Jesus estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo Jesus quer encher você do Espírito Santo meu irmão minha irmã busque aos pés de Jesus Cristo todos os dias o batismo do Espírito Santo assim como aconteceu naquele tempo vai acontecer com você aquela foi a chuva temporã nós podemos receber a chuva temporã sim Deus quer que isso aconteça mas nós podemos receber também a chuva seródia que é uma porção muito maior do Espírito Santo para a pregação nesta última geração preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus nós precisaremos a chuva temporã e também a chuva seródia do Espírito Santo e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo as quais repousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem queridos os discípulos foram preparados para cumprir a missão Deus os capacitou a falar a língua das nações as línguas das nações que estavam ali representadas em Jerusalém durante a festa eram cerca de 15 dialetos 15 línguas diferentes línguas estrangeiras que os discípulos não sabiam falar mas o Espírito Santo os capacitou com estas línguas estrangeiras para que eles se dividissem e se espalhassem pelo mundo pregando o Evangelho Tomé foi para a Índia por isso que até hoje existem na Índia cristãos de São Tomé porque eles se dividiram e se espalharam pelo mundo de acordo com a língua que aprenderam a falar dom do Espírito Santo por isso diz aqui o verso 4 todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas que não falavam antes conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões, religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu e correndo aquela voz ajuntou-se uma multidão e estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua eles entendiam o que eles estavam falando a língua o dom de língua dado pelo Espírito Santo não é língua desconhecida não é língua estranha é língua estrangeira você fala e as pessoas entendem o que você está falando este é o propósito do dom de línguas é anunciar as boas novas da salvação o dom de língua verdadeiro cumpre com a missão mas o dom de língua falso dom de língua estranha que as pessoas ouvem e não entendem quem fala não entende quem ouve não entende não é do Espírito Santo desculpe meu querido irmão minha querida irmã mas o dom de língua estranha que quem fala não entende quem ouve não entende e que todo mundo fala ao mesmo tempo isso não é dom de Deus o propósito do dom de línguas verdadeiro é ensinar você a falar a língua do povo que quer ouvir a mensagem do Evangelho pessoas que não entendem a língua que você sabe falar e você tem que pregar o Evangelho para elas então você precisa da dotação do Espírito Santo para pregar na língua que o povo entenda e aqui diz o verso 7 e todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros pois que não são galileus todos esses homens que estão falando como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos é muito clara a Bíblia eles estavam falando línguas estrangeiras como pois os ouvimos cada um falando na nossa própria língua em que somos nascidos línguas estrangeiras queridos por que confundir isso com línguas estranhas não línguas estranhas surgiram lá na igreja de Corinto uma igreja cheia de pecados escondidos uma igreja cheia de encrencas e de brigas também existia na igreja de Corinto o falso dom de língua língua estranha que foi repreendido por Paulo na primeira carta de Paulo aos Corintios capítulo 14 ele repreende o falso dom de língua que existia na igreja de Corinto ele disse que vocês fiquem calados se vocês não sabem o que estão falando e ninguém entende o que vocês estão falando isso está na primeira carta de Paulo aos Corintios capítulo 14 verso 26 em diante então fiquem calados porque Deus não é Deus de confusão capítulo 14 verso 33 diz Deus não é Deus de confusão mas de ordem queridos o verdadeiro dom de língua surgiu primeiro o que é verdadeiro surge primeiro e o que é falso surgir depois é assim que surgem notas verdadeiras notas verdadeiras de 10 reais de 20 reais e depois surgem notas falsas as notas falsas são feitas em cima das verdadeiras o dom verdadeiro surgiu primeiro Atos capítulo 2 o dom falso veio depois 1 Coríntios capítulo 14 queridos aqui diz quais são os dialetos quais são as línguas que os discípulos aprenderam a falar e se espalharam pelo mundo para pregar o evangelho cada um de acordo com a língua que sabia e aqui diz Atos capítulo 2 e o verso 9 partos e medos vejam o nome das línguas que eles aprenderam a falar elamitas e os que habitam na Mesopotâmia a Judéia a Capadócia o Ponto e a Ásia a Frígia a Panfilha o Egito partes da Líbia junto a Sirene e forasteiros romanos tanto judeus como prosélitos cretenses árabes todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus eles ouviam e entendiam e se converteram meu querido irmão este é o dom do Espírito Santo os discípulos foram habilitados para pregar o Evangelho e três mil almas foram batizadas porque foram convencidas pelo Espírito Santo o Espírito Santo atuando nos discípulos pregando o mesmo Espírito atuando em Pedro que pregou um sermão poderoso veemente o mesmo Espírito Santo trabalhou na mente dos ouvintes fazendo-os entender e convertendo-os dando arrependimento por isso aqui no capítulo 2 de Atos e o verso 37 diz ouvindo eles isto compungiram-se em seu coração ou seja se arrependeram e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos varões e irmãos e disse-lhes Pedro arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo você aceita Jesus como Salvador você é batizado e então você vai receber o que? o Espírito Santo que passa a viver em você habitar em você e aqui diz o verso 39 porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar esta promessa proferida por Pedro do batismo do Espírito Santo que vocês aceitam a Jesus são batizados e recebem o Espírito Santo esta promessa diz respeito a todos os que estavam lá e os que estão hoje vivos diz respeito a você e a mim esta promessa pertence a você e a mim e o verso 41 de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra e naquele dia agregaram-se quase três mil almas queridos irmãos este é o resultado de uma pregação cheia do Espírito Santo um pregador como Pedro incendiado pelo fogo celestial aqueceu os corações e o Espírito Santo converteu as almas isso o Espírito Santo fará na sua vida meu querido irmão também hoje ore para que isso aconteça na sua vida o batismo do Espírito Santo aleluia na parte de quinta-feira uma imagem da igreja primitiva quando você lê Atos capítulo 2 versos 41 a 47 você descobre uma igreja que nós sonhamos em ter hoje que maravilha poder ter uma igreja como esta descrita aqui em Atos 2 41 a 47 quem não gostaria de fazer parte de uma igreja assim leia comigo Atos 2 41 de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas era uma igreja formada e agora o verso 42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações uma igreja que estava junta unida queridos diariamente estavam juntos aprendendo as doutrinas de Jesus Cristo mantendo comunhão com Jesus Cristo e uns com os outros e partindo o pão ou seja comendo juntos e orando juntos verso 43 e em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum estavam juntos e tinham tudo em comum ninguém passava fome porque eles repartiam o que tinham verso 45 e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um havia de mistério ou seja vendiam suas propriedades e distribuíam para que houvesse mantimento o sustento de todos os convertidos quem tinha mais distribuía com os que tinham menos verso 46 e perseverando unânimes todos os dias não era uma vez por semana todos os dias no templo e partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar o resultado foi maravilhoso as conversões foram aos milhares e aos milhares meu querido irmão uma igreja assim é o que o Espírito Santo produz na vida dos crentes batizados nas águas dos que nascem da água e também nascem do Espírito Santo o Espírito Santo produz uma igreja assim unida que cada um distribui os seus bens para ajudar aqueles que necessitam é assim que a Bíblia explica uma igreja que perseverava na doutrina na comunhão e no partir do pão e nas orações pense um pouco meu querido irmão você está incendiado pelo fogo celestial você recebeu o batismo do Espírito Santo na sua vida primeiramente você nasce do Espírito da água e do Espírito mas depois Deus quer dar algo maior e melhor para você que é o batismo do Espírito Santo como aconteceu com os apóstolos no dia do Pentecostes tem que existir um Pentecostes na sua vida meu irmão e esse Pentecostes depende de você se arrepender dos pecados conscientes e confessar esses pecados e romper com esses pecados e Deus então vai dar o perdão e vai derramar sobre você o Espírito Santo para que você seja um pregador inflamado pelo Espírito Santo pense em alguém que você gostaria que fosse um crente salvo em Jesus ore todos os dias e jejue uma vez por semana por estas pessoas que você quer salvar quem você está discipulando quem é que você está levando para Jesus meu querido irmão os salvos salvam os salvos salvam essa tem que ser a sua missão e a minha também a vida de um cristão batizado pelo Espírito Santo é uma vida de simplicidade é uma vida de mansidão é uma vida de brandura humildade de coração que mostra a todos que com ele se encontram mostra que eles estiveram assentados aos pés de Jesus todos que se encontravam com os discípulos de Jesus sabiam que eles tinham estado aos pés de Jesus porque eles falavam como Jesus e amavam as pessoas como Jesus você também assentado aos pés de Jesus você vai receber a mente de Jesus o batismo do Espírito Santo e as pessoas com quem você se encontrar saberão que você esteve aos pés de Jesus porque você vai falar como Jesus e amar como Jesus se você aceita Jesus como salvador pessoal deve se esquecer de si mesmo esquecer de si mesmo e procurar ajudar os outros viver para servir quem não vive para servir não serve para viver descubra a felicidade de servir viva para servir como Jesus disse eu não vim para ser servido mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos leve Jesus aonde quer que você for e mostre aos outros quão precioso é o nosso salvador Jesus Cristo aleluia deixe-me orar com você meu querido pai que estás nos céus por favor derrame sobre mim os meus irmãos o Espírito Santo fogo celestial capacitando-nos enchendo-nos deste amor desta paixão pelas almas e que o senhor nos faça missionários voluntários cheios do Espírito Santo levando pessoas a Jesus preparando-as para o céu volte logo querido Jesus porque o que mais nós ansiamos é que o senhor volte nos buscar e nos arrebatar para o céu aleluia aleluia deixo com você meu querido irmão minha querida irmã a paz de Jesus amém amém